Olá, um pedacinho do meu coração Como é que você tá? Espero que venha Bom, eu ando lendo muitos meus comentários lá Das minhas postagens Do meu Instagram Se você não me segue, vai lá no Instagram Vai lá seguir, por favor, tá? Oi, eu sou o Maru Já se inscreve no canal se você não é inscrito Ative o sininho de notificação Meu cabelo tem brazado Ative o sininho de notificação E seja um pedacinho do meu coração Oh, eu morro aí de novo Então, deixa eu pensar o que eu ia falar Ah, tá Eu tô lendo lá E eu peguei algumas dicas de lá E eu fiquei sabendo Que eu só queria um vídeo De Pincel na tela Com É isso, né? É isso aqui, então Vou aproveitar essas unhas, né? Que ainda estou com elas Ai, meu Deus do céu Eu não sei se eu coloco de volta Mas Ou, tipo Ou eu Só diminuo, sabe? Tipo Continuo com elas e diminuo Ou se eu tiro de vez Tô na dúvida Então Vou decidir Vou trazer esse microfone mais pra pertinho de mim Assim E Simbora Tire os seus chinelinhos 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 cocodrug Ticicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Dun-dun-dun-dun-dun-dun Não te cursei então tá? Meu Deus do céu! Tic, 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 tic... chichu... blilgi, 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 blilgi... bon, cilantro tiki 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 Tchau, tchau Tiki, 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 tiki Tiki, 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 t tuki, tuki tuk 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 t tttttt tttttttt ttttttttttttttttttt shhhh, shhhh, shhhh t-t-t-t-t-t-t-t t-t-t-t-t-t-t Tch, 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 tch... Trê-rat-rat-rat. 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 Entret pra ficar. Tborg trê-rat-rat. cê, cê, cê E aí E aí E aí E aí E aí e aí hum Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud hum Então, vamos lá. 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 Vamos lá.